Quem aqui é Geração Z? Geração Z é uma galera menor de 25 anos. Você, quantos anos você tem? 17? Você não vai gostar do show. Você não vai. Você vai ser a primeira a levantar e falar, lamentar. Eu quero ver se você vai aguentar dois minutos sem pegar a porra do seu Tik Tok. Vai se tratar dois minutos pra você não levantar nessa merda e fazer uma dança. Vamos fazer isso combinado.